Aqui se conhece Decliffe Daniel Macedo, baby Cê tem que me respeitar Dautomix, tá gravá? Eu sou uma bomba de bosveira Xê Entrares no meu dedo sem te bater Simbo químico do ferro, tens que te viver Juro na minha banda tem bué de mal Vás pensar que é um caderno de um cacete sem o aluno da pré Baby tá tenta me seduzir ao sol do tempo da cacete Ela avisa que eu não vou ceder No rep angulano ninguém me dá medo Toma-se a vontade que o langa na França viver Porque eu trabalho tanto, tô no salão de beleza Discutir com a notizagem que mais tá se aplicar Niggas a inventarem bué de mambo sobre um gajo, mas eu sou mússulo humano Deixo isso pra lá Daniel Macedo é chato, cada vez que lanço, abre o ano fica tipo É gajo que tá um cico, não Cacoflou Daniel Macedo, trem tem Vás pensar que é uma criança que ainda não aprendeu a andar Disseram, tens que mudar, eu digo, não Porque essas babies já têm feito isso cada vez que vende comigo E eu sou do tipo que leva tudo, não deixa nada pra vós Xô neto mal agradecido Essa vossa tática de acabarem comigo nunca funcionou na prática Chamo isso comunismo Angola é banhado pela Estão Atlântico, portanto com estes gajos não serei pacífico Rap nem pra todos, não sabe pedalar a entrega a pina Porro, sou my flag, todos fecheiros da tua família Raça tem que dar positivo O tipo tem sido a polícia que os reis se manifestam como ativista Puto, não brinca, toco mais peso que papa na idade média Antigamente achava que eras tropa Agora que eu certeza tô a pagar salário em todas as palavras Xunga se emprega bumbo de forma dobrada Vás pensar que a carne é seca Manda fotos querem tentar vir contra Daniel Macedo Vás perder como tentar discutir com quem rabojeando O preço do taxi subiu mesmo assim, de favor vos levo Você ainda vai viver muito Porque os maiores não vem cedo Comigo ninguém cruza, tá conselho a chutar direito Te levo num estúdio tipo a bordo Te mato lá dentro Trago flores e guiam mais do que namoro No começo, rapes venderam o S a Flaveto Não tá completo Guarda rap intelectual, não defendo os meus argumentos Toco o martelo, adivinha se sou juiz ou pedreiro Assim que tô loba no meu vestido Mano canto feio O que tenho entre as pernas não é baga Chama 5 dias contra mim Imagina rabo Mano aquilo é risco Futebol americano Mano vou cair contigo Nigas não tão bater nem com apoio Nem com patrocínios E se tentarem viver disso vou morrer desnutrido Eu não minto quando canto Armário de um executivo aqui Tu só vês fato Minha composição deixa químicos preocupados Nigga estão se abraçando muito Esse mambo tá bem romântico E se eu das Declivo e não ofende Damo na anguele pausa só Rap é um jogo Se eu bato o penalti Guarda a rede viaja mais do que J-Lo Objetivo é ver sempre massa Como ajudante de obra lhamba Na placa a mão não é circula De boca em boca Competi comigo é tipo massa Tu perdi essa força Daniel Macedo já não é foda Sou rodadira toda Nigga tá sempre a fingir Dizer que não dá me ouvir Tá fazendo mais coro que artistas de R&B Se tu tentas confundido E faço o memo em que novinhas fazem uns papoites Vamo de partir Flota cada vez é levado como expoente Parece o general que foi expulsou Deixava atento Tô tipo testa da boca pina E eu tô muito afrendo Pra me ver no chão vai demorar mais do que um podcast E aqui o bebê foda você sem só preliminares Toco mais letras que rodam bem no telejornal Enquanto as minhas terras a punga já acaba mal Tô na rolote com os para-cucá Bebê no cale Tô repes já não tem mesmo impacto como o Natal Ele finto tipo Mês se negas querem me entrar mal Mais velhos sonjos sofrem Toco cada vez mais forte A tua xe Num bateu como o coração do morto Toco espi Tão rapido traga um jolo a miongo E dani Vocês sabem que sou tio deles todos A tua bim morreu com mil feijão no óbito Nova escola agora é mesmo soja vibe Num tão rapar nada parecem barbeiros sem clientes Ouvir a tua música não sinto nada Por isso eu prefiro estar à espera do amo do Helder É tanta palhaçada Boy não sei que parafazes O que BM sabe ele faz na igreja dele Vocês sabem que eu não gosto Depois pá palavras falo tudo Gosto detalhar como qualquer ciente Entres no meu dedo sem te bater Simbo químico do ferro TGTV Juro na minha banda te pude de mal Vais pensar com cadernos de um cacete Simo aluno da fé Baby tá tentando me seduzir Eu sou do tempo da caseta e la visa que eu não vou ceder No rap angolando ninguém me dá medo Toma essa vontade que o langa na França vive Cuba União dos doggers de Andorra Hades